Música A segunda turma do STJ fixou o entendimento de que não há incidência de imposto de renda sobre juros de mora devidos por atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função Inicialmente, o Recurso Especial da União foi provido para se reconhecer a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes dos valores recebidos por reclamação trabalhista Porém, interposto o Recurso Extraordinário pela outra parte, a decisão foi sobrestada aguardando a conclusão do tema 808 do Supremo Tribunal Federal O relator no STJ, ministro Francisco Falcão, destacou que o STF naquele tema fixou a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função Definiu também que esses juros visam principalmente recompor perdas Isso porque o atraso faz com que o credor busque meios alternativos que atraem juros, multas e outras despesas ou preços mais elevados para atender necessidades básicas de si ou da família A segunda turma do STJ, em juízo de retratação, firmou o mesmo entendimento negando o provimento ao Recurso Especial da União